Fala aí pessoal que segue a Rádio Bandeirantes, o Goiás vai a campo hoje, nove e meia da noite, em Caro Amazonas, no estádio Elê Pinheiro. O técnico Wagner Mancini deve manter a base do time que goleou a Chapecoense, com Tadeu, Dieguinho, Messias, Lucas Ribeiro e Sander, Marcão, Juninho e Rafael Gava, Wellington Matheus, Ângelo Rodrigues e algumas dúvidas para a ponta esquerda, Hildo, Paulo Baia ou John Vazquez. Com relação àqueles três jogadores que ficaram de fora dos últimos jogos, Luiz Henrique, David Braz e Galhardo, o Mancini garantiu que eles não ficaram de fora pelo incidente da viagem para Brasília, que assistiram o jogo da seleção, mas o Mancini garantiu que essa situação chateou ele, que os jogadores agora desceram alguns degraus com relação à lista de prioridade dele, por isso é bem provável que vão seguir fora da relação para o jogo de hoje. E também ele vai convocar três jogadores da base para essa partida contra o Amazonas, Larson, Alejandro e também o zagueiro Anthony. E olha, ele garantiu que não foi porque ninguém falou nada ou alguma sugestão, é porque ele quer, acredito que seja com relação àquela entrevista que o Paulo Rogério Pinheiro deu criticando o Wagner Mancini. Você gostou desse vídeo? Deixe o seu like, deixe a sua opinião. O Mancini está correto nessa chateação dele com os jogadores que foram à Brasília e a provável escalação do Goiás. Essa é a melhor escalação possível ou você faria alguma alteração? Também não se esqueça de deixar o seu like e seguir a Rádio Bandeirantes em todas as redes sociais.